Sou médico e deputado federal, doutor Luizinho. Durante a pandemia da Covid-19, trabalhamos todos os dias. Trouxemos a vacina, os equipamentos de proteção individual, os respiradores, os leitos, para atender a população do estado do Rio de Janeiro, o momento mais difícil da sua história. Vocês podem contar comigo para continuar trabalhando todos os dias para uma medicina de qualidade e uma saúde pública para todos os brasileiros. Feliz seu progressista, somos todos 11! Legenda por Sônia Ruberti